e aí pessoal beleza hoje eu vim trazer as minhas primeiras impressões da mochila m4 da marca wolf eu já utilizei ela em algumas trilhas no dia a dia e estou aqui no acampamento resolver aproveitar que estamos aqui nesse cenário aqui maravilhoso só viu barulho de água no vídeo é por causa dessa água que está passando aqui do lado e aproveitar esse cenário aqui para trazer minhas impressões na mochila né primeiramente quero agradecer a marca wolf né porque eu recebi essa mochila deles né agradecer eles e o Toninho aí muito obrigado aí por essa mochila por esse presentão aí e mandou um abraço para toda equipe aí de antemão e essa aqui é a minha terceira mochila da wolf e a minha primeira foi a mochila EDC que eu comprei em 2018 tem ela até hoje tem até vídeo no canal dela né de três anos de uso a minha segunda foi a 9 milímetros a mochila transversal e hoje a m4 que tem aqui é até o petzinho dela aqui ó é uma mochila feita em gordura de 35 litros é da seria a miniatura da mochila da mochila cargo já tem muito vídeo aí no YouTube falando sobre ela então vou só fazer um rápido resumo mesmo e fala o que eu tô achando dela o bolso dela da frente é esse aqui que vem com todas essas repartições aqui e colocar aqui para focar melhor vem com esses temos aqui você consegue colocar aqui aí sistema de elástico aqui sua lanterna você quiser colocar aqui o canivete multi-tool que você quiser fora isso tem esse espaço aqui porque as barrinha aqui coloquei o power bank aqui tem esse espaço aqui atrás tem que colocar a caneta e um espaço esse aqui fora esse bolsinho aqui né então é um bolso bem completo só para você ter noção aqui ó tanto de coisa que cabe aqui ó e tá sobrando espaço aqui ainda e vem com esse aqui que ajuda a segurar para não cair aqui a gente vê a utilidade boa essa cordinha aqui e agora vamos fechar aqui o outro bolso da mochila é tem também esse bolso aqui menor aqui ó que tem esse espaço que você pode colocar alguma coisa tem esse espaço com zíper também que cabe bastante coisa também vocês podem ver e tem esse bolso de trás aqui ó dá para colocar uma carteira aqui meio que escondida ou algum dinheiro é um bolso bem robusto você colocar a mão aqui ó você vê que é um pouco rígido aqui gostei demais desse bolso aqui tem bastante espaço fora isso a mochila também vem com o petzinho que esse pet aqui que ela vem é feito com o mesmo material da mochila que interessante vem com essa cordinha aqui que você pode tirar e pode colocar nesse outro sistema que da mochila aqui aprender alguma coisa do lado de fora ainda a mochila tem esse encostado aqui vocês podem ver na mochila não oferecer já tinha um sistema parecido que ajudava a ventilar bem e não molhar as costas aqui ó vocês verem que tem isso aqui ó esse emborrachado aqui esse espuminho aqui ó que faz com que ventire mais ainda então as suas costas ainda não molha tanto assim não chega a suar com tanto excesso que se você estivesse com uma outra mochila aqui também tem um sisteminha para prender aqui uma barrigueira você pode comprar separado aqui prende aqui a mochila até meio suja porque eu utilizei a intriga como eu falei como estou vendo aqui e embaixo aqui ó você vê que é bem reforçado aqui ó na trilha que eu fiz com ela teve parte que a gente teve que descer mesmo meio que se arrastando assim algumas partes lá e isso aqui aguentou bem fora esse que é esse bolsinho discreto que vem com a capa de chuva da mochila todas as mochilas da wolf até a 9mm já vem também com essa capa de chuva já embutida já esse sistema aqui você pode prender algo também vou pegar as cordinhas aqui amarra aqui para você prender alguma coisa aqui ainda 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 falando lá de fora ainda vem com esse petzinho muito bacana aqui dá para você prender alguma coisa ainda fora o apito funcional que ela tem as alças elas são bem confortáveis eu achei mais confortável ainda do que a IDC que é a primeira que eu tenho lá aqui ó e da parte externa ainda isso aqui dela aqui é muito bom que é bem reforçado aqui ó essa alça aqui ó gostei demais e agora vamos mostrar e outra coisa não sei essa mochila enfeita em gordura tem até aqui uma etiquetinha aqui gordura é a marca né mas o material mais resistente do que eram a do que a mochila EDC que esse material gordura aqui se a EDC exemplo ia durar cinco anos com esse material aqui se tem os meus cuidados essa mochila aqui vai durar bem mais tempo agora abrindo o compartimento principal dela algo que eu achei muito bom é que esse compartimento ele abre por completo achei muito bom isso e aqui dentro aqui para demonstrar a questão de espaço dela coloquei o kit de primeiros socorros tem aqui uma caneca também aqui uma garrafa aqui dentro também tem uma jaqueta e aqui também tem a minha faca e esse aqui é o espaço interno da da M4 ela tem esse espaço que você pode colocar um notebook tranquilo tem essas isso aqui essas fitas aqui que pode prender igual coloquei a brusa aqui você pode colocar um notebook e ajustar tranquilamente tem também esse sistema aqui você pode prender um refil de hidratação caso queira e a mangueira do refil de hidratação sai por aqui ó e aí tem esse espaço aqui de cima para sair mangueira do refil de hidratação ainda por aqui e é o interior dela lembra uma malinha assim ó dá para você usar ela no dia a dia ou dependendo de uma viagem um fim de semana você ainda com acomodar ainda é algumas roupas aqui tranquilo ainda fora esse fato dela ter esse bolso telado que eu achei muito bom para organizar ainda mais coisa ainda com algumas roupas aqui dentro ainda e o mais é isso mesmo que a mochila aqui traz de novo e se encontrar aqui essa parte interior que eu não mostrei você tem acesso ainda essa placa rígida da mochila que fica aqui dentro se ainda que quiser você pode tirar isso aqui ainda que faz a mochila ficar né rígida não ficar toda molenga mas tem um lugar que você tiver tiver o chão muito molhado ou já fazer muito frio alguma coisa você tira isso aqui e coloca no chão que é uma prática muito boa aqui ó você pode tirar isso aqui tranquilo colocar de novo depois ela não é colada aqui aqui pode tirar sossegado não vou tirar porque eu não quero ter que colocar depois de novo mas você pode tirar sossegado aí utilizar como como assento mesmo se algum lugar tiver muito molhado muito frio e tem essa função não foi desenhado para essa função mas já tô dando uma nova função para ela já e o mais é isso que eu tenho dizer essa mochila sem contar que ela tem esse sistema aqui molho que você consegue ainda aprender alguma sistema sistema modular e ela tem também sistema lateral e não vem com lugar para a garrafa mas não vai ficar chateado por isso porque a wolf também vende os porta garrafas também que o seu modular você pode simplesmente encaixar aqui um de um lado do outro e não vai alterar nada e eu preciso ser eu achei essa mochila utilizando ela eu achei ela mais confortável do que aí descer não quer dizer não seja mas daqui se acomoda bem nas costas por ser a mochila de 30 litros e não 35 igual a descer a fica com peso bem distribuído nas costas assim e sem contar que ela é muito bonita tem nessa cor verde tem a double black e tendo a cor preta também caso você queira ela uma cor mais tática né e o mais eu acho que é isso mesmo sem dizer essa aqui foi as minhas primeiras impressões dela como eu disse até um pouquinho surgindo porque usar em trilha não foi feita para usar em trilha foi mais para um uso urbano alguma coisa mesmo na cidade mas também estou utilizando também para fazer trilha e tá saindo muito bem o quanto mais é isso a um passar do tempo para fazer passando um tempo mais de uso com ela fazer um outro review para dar as impressões de mais tempo com ela mas enquanto isso já é outra coisa que se comentar que vale a pena comentar os fechos outros dela tem esse sistema que votem de ser você pode aprender o cadeado juntando com o outro lá e tem um outro sistema que também e por exemplo achar aqui o sistema antifurto você pode juntar aqui igual aqui você pode utilizar isso aqui para colocar esses passadores aqui olha só toca tudo aqui e prende aqui e parece um negócio simples não é até para prender esse aqui para puxar meu amigo você puxando assim normal devagar não vai sair tem que puxar com muita força se você tiver no ônibus andando na rua você vai sentir alguém mexer na sua mochila então eu estivesse andando distraído e tudo mais você quiser colocar isso aqui ó a pessoa não vai abrir com tanta facilidade senão porque vai estar preso aqui então é um sistema antifurto que a o fio também desenvolveu também eu achei muito interessante no vídeo não parece tanto assim mas tenta tirar isso você vê ou prender se é bem resistente quanto mais é isso esse é meu review da wolf m4 então isso aí galera se inscreva no canal curte o vídeo e até o próximo vídeo valeu